No ar, Debate na Rio. Apresentação, André Afonso Monteiro. Olá, amigo ouvinte da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, a rádio que toda família pode ouvir, programa Debate na Rio, jornalismo espírita interativo no ar, você pode ligar e participar, telefone 3386-6400, você pode entrar em contato aqui com a rádio, a Sheilinha já está ali a postos para atender a sua ligação, a sua participação, a sua dúvida, a sua crítica, enfim, 3386-6400. O amigo ouvinte, internauta, também pode interagir conosco através do nosso WhatsApp, 984867633, pode mandar a sua mensagem de texto, porque mensagens de áudio, nós não temos condições de ouvir aqui. E amigo ouvinte, você também pode interagir conosco através das nossas redes sociais, o Caio já está ali a postos, fazendo a transmissão, a live pelo Facebook, você pode, através do Facebook, nos ouvir e nos assistir, caso você não consiga nos assistir pelo Facebook, através do arroba Rádio Rio de Janeiro 1400 AM, você pode também, amigo ouvinte, se inscrever no canal da Rádio Rio de Janeiro no YouTube. Rádio Rio de Janeiro, pelo YouTube, você se inscreve e você automaticamente vai receber os avisos, os alertas das programações que são transmitidas ao vivo pelo Facebook e que logo em seguida, caso você não consiga nos assistir ao vivo, esse material, esse conteúdo, ele fica disponível pelo Facebook. E amigo ouvinte, você também pode nos seguir através do Twitter, arroba Rádio underline RJ, underline 1400 AM, também pode nos seguir no Instagram, arroba Rádio Rio de Janeiro 1400 AM. É a Rádio Rio de Janeiro ativa nas redes sociais, levando o conteúdo da doutrina espírita ao maior número de pessoas possíveis. E ali na técnica, o nosso querido Cláudio Almeida, a Cheilinha lá nos telefones, já aposto, o Caio aqui nas redes sociais, no Facebook, Caio que voltou de férias mais uma vez, ainda bem, né Caio? Amigo ouvinte, o programa Rádio Rio de Janeiro, da Debate na Rio, ele hoje tem como tema a pedagogia cristã. Até que ponto o amigo ouvinte, internauta, consegue identificar as formas que Jesus se utilizou para nos transmitir o Evangelho? Até que ponto esse Evangelho também nos influencia para uma mudança? E um outro ponto também interessante, é o que o Evangelho, o que nós notamos com o advento do Evangelho, com o advento da vinda de Jesus entre nós? Quais as mudanças, o que melhorou da vinda de Jesus, dos ensinamentos que ele pregou para nós? E como tema, aqui para o nosso debate de hoje, nós vamos fazer a leitura de trechos em o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 24, não ponhais a candeia debaixo do alqueire. Itens 1 e seguinte, em que Kardec, ele transcreve uma passagem do Evangelho de Mateus, no capítulo 13, versículos 10 a 15, nós vamos fazer a leitura. Ninguém acende uma candeia para pô-la debaixo do alqueire. Põe-na, ao contrário, sobre o candeeiro, a fim de que ilumine a todos os que estão na casa. Ninguém há que, depois de ter acendido uma candeia, a cubra com um vaso ou a ponha debaixo da cama. Põe-na sobre o candeeiro, a fim de que os que entrem vejam a luz, pois nada há secreto que não haja de ser descoberto, nem nada oculto que não haja de ser conhecido e de aparecer publicamente. Aproximando-lhe, disseram-lhe os discípulos, Por que lhes falas por parábolas? Respondendo-lhes, disse ele, É porque a vós outros foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles isso não lhes foi dado, porque aquele que já tem, mais se lhe dará, e ele ficará na abundância. Aquele, entretanto, que não tem, mesmo o que tem, se lhe tirará. Falo-lhes por parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não escutam, e não compreendem, e nele se cumprirá a profecia de Isaías. E Kardec agora faz um comentário, a partir do item 4, dizendo o seguinte, É de causar admiração, diga a Jesus que a luz não deve ser colocada debaixo do alqueire, quando ele próprio, constantemente, oculta o sentido de suas palavras sobre o véu da alegoria, que nem todos podem compreender. Ele se explica, dizendo a seus apóstolos, Falo-lhes por parábolas, porque não estão em condições de compreender certas coisas. Eles veem, olham, ouvem, mas não entendem. Fora, pois, inútil, tudo dizer-lhes, por enquanto. Digo, porém, a vós, porque dado, vos foi compreender estes mistérios. Procedia, portanto, com o povo, como se faz com crianças, cujas ideias ainda se não desenvolveram. Desse modo, indica o verdadeiro sentido da sentença. Não se deve por a candeia debaixo do alqueire, mas sobre o candeeiro, a fim de que todos os que entrem a possam ver. Tal sentença não significa que se deva revelar inconsideradamente todas as coisas. Todo ensinamento deve ser proporcionado à inteligência daquele a quem se queira instruir, porquanto a pessoas a quem uma luz por demais viva deslumbraria sem as esclarecer. O texto continua. Nós vamos fazer mais algumas leituras durante o programa de hoje, mas já vamos passar a palavra para os nossos debatedores, começando aqui pela nossa querida Nádia. Nádia, seja bem-vinda. Obrigada. E aí, Nádia, como as formas que Jesus se utilizou para nos transmitir o Evangelho, o que você consegue identificar nas mudanças e o que o próprio Cristo, através dos ensinamentos, nos deixou como um legado para que a gente possa seguir na nossa trajetória de evolução? A obra do Cristo na Terra é toda uma obra de educação, evidentemente, com todos os trâmites, pelo menos, que nós conhecemos atualmente nas ciências da educação, mas evidentemente que aí existe muitíssimo mais, porque nós estamos diante de uma lição da didáxia cósmica. Então, nós evidentemente que ainda não conseguimos abordar a obra do Cristo, digamos assim, as técnicas do Cristo ou a abordagem do Cristo, as ações educativas pertinentes à sua missão e ao objetivo da sua mensagem. O falar em mensagem, nós não podemos deixar de lembrar o que conhecemos, por enquanto, no campo da teoria da comunicação, que é a questão do conteúdo, a questão do meio, do emissor, do receptor e do feedback, ou da alimentação, ou retroalimentação, como algumas pessoas chamam. A questão do, evidentemente que sem conteúdo, pelo menos relevante, fica absolutamente inócuo, irrelevante, destituído de significado, qualquer ato de comunicação. Mas, o conteúdo da mensagem de Jesus foi sendo transmitido ao longo de muito tempo, desde que nós temos os registros de 8 mil anos, do Bhagavad Gita, tudo aquilo significa etapa do processo de ensino-aprendizagem, digamos assim, dessa didática ou didáxia cósmica. particularmente no campo cristão, Jesus nos enviou muitíssimos prepostos, que são aqueles homens do Primeiro Testamento, ou Antigo Testamento, hoje o movimento interreligioso chama de Primeiro Testamento, mas do Antigo Testamento ao Primeiro Testamento, que são os profetas, e os profetas transmitiram uma mensagem, que a rigor, em essência, é o mesmo conteúdo, mas eles ensinaram, como o próprio Jesus depois sintetizou, olhos de ver, ouvidos de ouvir. Quem trouxe, digamos assim, a cientificização desse, dessa conversa com o interlocutor, ou desse ato comunicativo com o interlocutor, foi Sócrates. E Sócrates desenvolveu, muito mais do que uma técnica, nós diríamos até, uma ciência do perguntar, e nessa ciência do perguntar, ele se tornou também o pai da ciência na Terra e da moral na Terra. Evidentemente que, neste particular, nós temos que louvar a Sócrates nesse contexto, porque a mensagem estava ali posta e o meio estava posto, o emissor e o receptor estavam também adequadamente, digamos, estão instalados no cenário, tal como proposto para essa etapa da divulgação da verdade na Terra, porque a mensagem, em última análise, é a verdade. Existem outras questões, mas eu acho que, por enquanto, vou parar por aqui, vou passar aí para os nossos queridos irmãos. Marcos da Mário. Bem, nós podemos dizer que Jesus é o maior educador que a humanidade já conheceu. E ele nos trouxe dois ensinos da máxima importância, não apenas para aquela época, mas para todos os tempos. O primeiro, que foi a visão de Deus como um pai, o pai e criador. Que, na época, os judeus não possuíam essa visão e que ele veio nos trazer. Deus como o pai de misericórdia, de bondade, justo também, mas não aquele Deus do olho por olho, dente por dente. A partir desse ensino, ele pode colocar para nós o segundo, que é a questão do amor. Porque Deus, na sua essência, é amor. Tudo no universo vibra no amor, vive no amor. E se Deus é o Criador e é o Pai, automaticamente, nós, então, nos entendemos como filhos dele e como filhos dele, irmãos. Aí, então, vem o amor. Porque o amor tem que ser a base da vida. Vai mostrar que nós não estamos aqui na Terra para lutarmos uns contra os outros. Que a nossa vida não é melhor quando nos fechamos no egoísmo. Muito pelo contrário. Então, nós precisamos fazer todos os esforços possíveis para amar o próximo. E aí, esse grande ensino de Jesus, amai-vos uns aos outros, porque todos nós somos filhos do mesmo Pai, um Pai que nos ama. E, a partir do amor, nós podemos, então, começar a formatar, a desenvolver uma nova humanidade, uma nova sociedade. Mas, como nós temos muitos problemas de entendimento, e por isso ele explicou aos discípulos, porque explicava coisas para os doze, mas para o povo falava, na maioria das vezes, por parábolas, porque é o nosso problema de entender aquilo que está sendo transmitido. O que são parábolas, Marcos? Parábolas são histórias, no fundo. Nós podemos até dizer que Jesus era um grande contador de histórias. Mas parábolas com um significado muito profundo, do qual você vai extrair, sim, aquele ensinamento. Então, ele vem e coloca assim, olha, para que vocês não se confundam nessa questão do amar ao próximo, como a si mesmo, para que vocês não se percam aí no jogo das palavras e nas discussões estéreis. O que vocês precisam aplicar, e aqui nós estamos falando da regra essencial da educação, é fazer ao outro somente aquilo que você queira que o outro lhe faça. E esse outro é qualquer um, ou seja, é o seu irmão. Não importa a cor da pele, não importa se ele tem religião ou não tem religião, não importa o status social, financeiro, não importa absolutamente nada, porque todos somos irmãos. Ah, mas senhor, mas acontece que, porque o nosso grande problema é colocar vírgula nesse depois e começar a fazer uma série de questionamentos. Mas aí ele vem nos lembrar, naquele grande diálogo com Nicodemus, porque ele faz a revelação que é a reencarnação. Olha, você está fazendo um monte de vírgulas aí, de más, poréns e entretantos. Mas acontece que a sua posição hoje, o seu estado hoje, não é o mesmo de ontem e nem será o mesmo de amanhã, porque tem a reencarnação, a necessidade de nascer de novo. Bem, isso altera completamente a nossa visão sobre nós mesmos, a visão sobre o ser e sobre a vida. Mas aí, André, você fez a colocação, até que ponto todos esses ensinos trazidos lá no Evangelho, até que ponto isso realmente nos modifica? Até que ponto isso nos transforma? Bem, nós estamos há mais de dois mil anos com as lições. Estão aí conosco as lições e os exemplos vivos que ele nos deu. Então, compete a nós trabalharmos para combater os vícios morais que ainda possuímos, com toda a nossa força de vontade, para colocar em prática essas lições. Porque o dia que nós conseguirmos vencer os vícios do egoísmo, do orgulho, da vaidade, do materialismo, nós vamos transformar a humanidade, com toda a certeza. Porque Jesus é o maior educador. Nós não temos uma obra educacional maior do que o Evangelho. Agora, é uma questão de eleger Jesus como o nosso guia e modelo, e o Evangelho como o nosso roteiro. Nós estamos reencarnados para isso. E nós temos a certeza que, paulatinamente, passo a passo, nós conseguiremos, sim, perceber que essa pedagogia cristã, na verdade, é uma pedagogia da esperança. Porque aquilo que eu não consigo fazer hoje, eu conseguirei fazer amanhã, com a minha força de vontade, o meu querer, o meu estudo, e, acima de tudo, entendendo esse amor que deve me mover. Muito bem. Moisés? Maravilhosa a pedagogia cristã oferecida pelo mestre, como Joana de Andres diz, o psicoterapeuta por excelência. Então, quando ele ensina que os seus discípulos seriam reconhecidos por muito amar, realmente, não estabeleceu regras de exteriores, não estabeleceu títulos, não disse qual religião, mas sim o mecanismo do desenvolvimento da religiosidade, que é a abrangência de todo o entendimento que buscamos, na maior fonte que se possa considerar em termos de estabilidade emocional, em termos de possibilidade de desenvolvermos os valores latentes que trazemos dentro de cada um de nós, que é o Evangelho. Então, Jesus é o próprio Evangelho. Então, ele viveu, como disse, para os seus que o seguiam e o ouviam, eu não vim descumprir a lei, mas cumprir as leis dos profetas. Eu não vim destruir, mas cumprir as leis dos profetas. Então, ele veio mostrar que existem leis, que nós estamos inseridos nesse mecanismo, e que cabe a cada um de nós o seu papel, como diz Pedro de Camargo, que salvar é educar. Não educar somente os outros, mas educar-se. Também é estudar-se. Reconhecer-se o ponto em que nos encontramos e, a partir daí, realizarmos a obra que nos cabe. O discípulo precisa irradiar para o mestre, porque o mestre já irradia para o discípulo. Então, esse mecanismo das parábolas é uma extraordinária condição de um educador que realmente é ímpar. Jesus é supra-humano, como diz Pedro de Camargo também. Jesus é supra-humano. Ele apresenta a capacidade de conhecer muito e não poder dizer tudo, diz por parábolas. Por que, Senhor, que só diz por parábolas, perguntaram os discípulos? Para que o mal vendo não veja, e ouvindo não ouça. Mas, vós, que estáis predispostos ao reino dos céus, o compreendo. Então, ele nos deu a dica. Porque, se nós vamos buscar o Evangelho com a prerrogativa das conclusões do nosso orgulho, da nossa limitação de experiência, da nossa condição já estabelecida, antes de buscarmos novos valores, naquela postura de que existe essa diferença entre o orgulhoso e o vaidoso. O orgulhoso, ele já tem certeza que é superior. Então, não precisa provar nada para ninguém. O vaidoso, não. Ele tem que mostrar que sabe e quer reconhecimento. Essa é a diferença. A vaidade é filha do orgulho. Então, é uma grande chaga da humanidade. Então, aquele que se mantém nesse enclausuramento orgulhoso, dessa necessidade de manifestação e reconhecimento, quando o Evangelho vai dizer assim, não estou entendendo nada. Realmente não vai entender nada, como Jesus disse. O mal vendo não verá, ouvindo não ouvirá, porque não se predispôs, não se colocou diante desse manancial como aquela criança que deseja aprender, como aquela condição de simplicidade que encontra em novas possibilidades, em novos horizontes, ampliar seus conhecimentos. Então, não é que o Evangelho é difícil, não é que o Evangelho não possa ser abordado. O Kardec ensina isso no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Que o Espiritismo não tem essa base intelectiva, de superioridade inabordável. As crianças, a meia-idade, os idosos, qualquer um que buscar o Evangelho de coração, que se predispor a aprender o que é que tem aqui que eu não sei, o que é que eu posso aprender agora mais. Então, fica o mecanismo natural, apresentável, com outro horizonte. Então, a gente começa a se nutrir desse manancial. São recursos que se tornam instrumentos para a nossa vida. E aí a nossa vida começa a ter qualidade. E vale a pena a determinação, vale a pena o esforço, vale a pena o doar-se, aprender a servir. Porque é a partir daí que a gente aprende a amar, se colocando no lugar do outro. Então, essa pedagogia cristã, ela é libertadora. Não tem uma salvação mágica, imediata. É preciso o trabalho. É preciso criarmos o hábito. É preciso nos doarmos de coração para seguir a Jesus. Muito bem. Kardec, ele continua aqui no seu comentário. Ele vai dizer, né? Se pôs em sua previdente sabedoria, no item 5, A providência só gradualmente revela as verdades. É claro que as desvenda a proporção que a humanidade vai mostrando amadurecida, se mostrando amadurecida para as receber. Ela, a providência, as mantém de reserva e não sob o alqueire. Os homens, porém, que entram a possuí-las, quase sempre as ocultam do vulgo com o intento de o dominarem. São esses os que verdadeiramente colocam a luz debaixo do alqueire. É por isso, continua Kardec, que todas as religiões têm tido seus mistérios, cujo exame proíbem. Todavia, ao passo que essas religiões iam ficando para trás, a ciência e a inteligência avançaram e romperam o véu misterioso. Havendo-se tornado adulto, o vulgo entendeu de penetrar a fundo das coisas e eliminou de sua fé o que era contrário à observação. Continua Kardec dizendo que não podem existir mistérios absolutos a Jesus. Está com a razão quando diz que nada há secreto que não venha a ser conhecido. E continua, Então, nós vamos, após a leitura desse trecho em O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 24, item 5, nós vamos fazer uma pequena pausa e retornaremos em instante com o segundo bloco do programa Debate na Rio. Debate na Rio Este programa é oferecido pelo Clube da Fraternidade, que mantém a Rádio Rio de Janeiro no ar. Entre na onda da modernidade 1.400 AM para o Grande Rio e para o Brasil e o mundo www.radiorriodejaneiro.am.br O trecho dessa música foi inspirado no depoimento de uma mulher que era agredida diariamente pelo seu parceiro. Uma relação assim não é amor, é violência. Você tem voz. Denuncie. Ligue 180. Ministério dos Direitos Humanos. Governo Federal. Conheça a revista Cultura Espírita. A cada mês, artigos e crônicas sobre temas de diversos campos, filosofia, ciência, psicologia, espiritualidade, que ampliam o nosso conhecimento. E uma página especial em português e em Esperanto. Cultura Espírita. Grande circulação no Brasil e em mais 18 países. Leia e assine. Revista Cultura Espírita. Uma publicação do ICEB, Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Informações e assinaturas 2234-1060 ou pelo e-mail revistaculturaspirita.gmail.com A Rádio Rio de Janeiro apresenta no dia 14 de dezembro, sexta-feira, uma programação especial de fim de ano. A partir das nove da manhã, os seus apresentadores favoritos estarão ao vivo em 1400 AM e no Facebook para conversar com você. Djalma Santos. Bom, agora estamos aqui na pergunta 169 do Livro dos Espíritos. Valdemir Cruz. Queridos ouvintes, estamos mais uma vez com o nosso programa Ouvindo Você. Cláudia Dutra. Alô, ouvintes amigas. Estamos de volta com mais um Movimento Espírita em Foco. Eduardo Araújo. Olá, apresado ouvinte da Rádio Rio de Janeiro. Com o programa Analisando os Fatos. Marcelo Gonzalez. Eu sou o Marcelo Gonzalez e começa agora o programa Falando de Arte. Todos vão estar por aqui para falar de Natal, Ano Novo e as novidades da emissora da Fraternidade. É dia 14 de dezembro, sexta-feira, a partir das nove da manhã. Até lá! Para inovar cada vez mais nas formas de ensinar, o MEC criou o Centro Nacional de Mídias da Educação. Professor mediador e alunos dentro da sala de aula e um professor especialista dentro de um estúdio realiza a aula por videoconferência em tempo real. Para saber como levar as aulas para a sua escola, acesse mec.gov.br ou baixe o aplicativo do Centro Nacional de Mídias da Educação. Ministério da Educação, Governo Federal. Estamos nas redes sociais. Diariamente, do meio-dia às cinco da tarde, transmitimos diversos programas ao vivo pelo Facebook. Você pode acompanhar curtindo, comentando e compartilhando cada vídeo para que mais e mais pessoas tomem conhecimento da rádio que toda a família pode ouvir. Todos esses vídeos estão disponíveis em nosso canal no YouTube. Visite nosso site e conheça melhor a nossa programação. Rádio Rio de Janeiro ponto AM ponto BR. Já está nas bancas o Jornal Correio Espírita. Leia na edição deste mês. É dezembro, aniversário do Mestre Jesus. Fraternização, solicitude e caridade são atitudes para todas as épocas e não somente para o período de Natal. E saiba mais sobre a cura através da medicina espiritual. Esta e outras notícias você encontra no Jornal Correio Espírita. Assine já pelo telefone 2721-2505 de segunda a sexta ou pelo site CorreioEspírita.org.br Rádio Rio de Janeiro 1.400 AM A emissora da fraternidade 13 horas e 29 minutos Debate na Rio Apresentação André Afonso Monteiro Olá amigo ouvinte da rádio Rio de Janeiro A emissora da fraternidade A rádio que toda a família pode ouvir Programa Debate na Rio Jornalismo Espírita Interativo no ar Você pode ligar e participar Telefone 3386-1400 Pode interagir conosco também Através do nosso WhatsApp Por mensagens de texto Nós não temos condições de ouvir mensagens de vídeo Através do telefone 98486-7633 E amigo ouvinte, você também pode nos acompanhar pelas nossas redes sociais Através do Facebook Seguindo a página Arroba Rádio Rio de Janeiro 1.400 AM Também através do nosso Instagram Arroba Rádio Rio de Janeiro 1.400 AM E caso você não consiga nos assistir aqui ao vivo Pelo Facebook Você pode também assistir o vídeo Logo em seguida No nosso canal do YouTube Rádio Rio de Janeiro Você procurando, pesquisando Se inscrevendo no nosso canal do YouTube Você vai receber ali os alertas E as mensagens Dos conteúdos que estão sendo disponibilizados E amigo ouvinte Você também pode nos seguir através do Twitter Arroba Rádio Underline RJ Underline 1.400 AM É a Rádio Rio de Janeiro Ocupando espaço nas redes sociais Para levar o conteúdo espírita Ao maior número de pessoas possíveis E temos aqui algumas participações Pelo Facebook A Cirlei Santos Boa tarde Menino André Monteiro Rapazes Marcos Demário Moisés Santos E menina Nádia do Couto Opa Nossa senhora Eu vou fazer mil orações para você Um abraço É a Cirlei Santos Aqui o Beto Orlando Eu já curti Já comentei E também já compartilhei Muito bom Beto Aqui a Valdelânia Verli Mandando um monte de coraçãozinhos Aqui o É Shield CEBM Contribuindo para o mundo melhor Esse é um dos caminhos O Valdir Alves Júnior O que menos vejo hoje em dia Em todas as religiões Ele diz Não é o verdadeiro evangelho de Jesus Sendo pregado E ele faz aqui uma crítica Sobre esse desvio Em que a palavra de Jesus Tem ocorrido através do homem Aqui o Ricardo Antônio Baltazar Jesus O maior educador Que o planeta já teve Sander aqui também Roger Dutra Que maravilha conhecer Jesus Obrigado pelo programa Cláudio Goulart Fala meu amigo André Um abraço ao Cláudio Um amigo nosso Isolina Povil Também aqui O Roger Dutra Maravilha Nádia Parabéns Parabenizando aqui a fala da Nádia Beijo para você Obrigada querido Jorge Luiz do Carmo Jesus no Lar É um grande ensinamento A Isolina Povil Mandando aqui uma boa tarde Um Feliz Natal Um Feliz Natal para você também Isolina Enfim Participação O nosso Eduardo Araújo Aqui também Vamos acompanhando Vamos dar um beijo para ele O grande O grande Sem dúvida O irmão Eduardo Araújo Um abraço para você Meu irmão Aqui a Débora de Araújo E aqui pelo nosso WhatsApp Nádia Tem uma pergunta Do Marcos da Piedade Na verdade não é pelo WhatsApp Foi pelo atendimento Pelo telefone Ele diz o seguinte Ele pergunta A melhor pedagogia de Cristo É do discurso Ou do exemplo? Pois é Quando você coloca aí Dialeticamente Essa questão Ou Muitas pessoas acham Que você tem que escolher Na verdade Para atender A todo O universo De educandos Ou de discípulos Que no caso É de Jesus Através de todos os tempos Ele cuidou De fazer as duas coisas Não foi à toa Que ele disse Quem tiver olhos De ver Então é pelo exemplo Ouvidos De ouvir É pelo discurso oral Que era a forma De transmissão Da época E também Era uma forma Através da qual Jesus Não se Circunscreveria Como Sócrates Também não pôde fazê-lo A limitação Do sistema linguístico Dos homens Porque o nosso sistema linguístico Ele só Cunha as palavras Inventa as palavras Cria Depois que existe A necessidade De nomear alguma coisa Por isso os espíritos Sempre nos dizem Entendei-vos Quantas palavras Porque eles Vêm nos trazer Informações Que não tem Paralelo Aqui no nosso Mundo de experiências Então por isso Que nós temos Que ver um jeito Aí Etc Então quando O educador E quando o professor São coisas diferentes Todo professor Deve ser educador Mas nem todo educador É professor Então Quando Jesus Faz os ensinos Ou transmite Ensinos Pela via oral E quando Jesus Transmite Pela via Do exemplo Da prática Ele está buscando Atingir Todo o universo De seus discípulos E educandos Que somos nós Todos ao longo Dos séculos Isso está É muito difícil Nós buscarmos Colocar Ou pelo menos Exemplificar Com as As coisas Do Cristo As coisas Do céu Que ele nos traz Nos Nas descobertas Da ciência De hoje Mas Existe uma pesquisa Que nos diz Que há uma Retenção De aprendizagem Ou seja Cada pessoa Que aprende uma coisa Do ponto de vista Estatístico Da humanidade 85% Das pessoas Gravam mais Aquilo que elas veem Ou aquilo que elas leem No caso E 15% Gravam mais Aquilo que ouvem Então nós vemos Que é uma postura Inelutável Ela é obrigatória De todo Professor De todo educador A coerência Jesus então Ele Claro Coerência Em nível Máximo E tanto Do ponto de vista Do que ele Dizia Quanto do que ele Exemplificava Portanto nós Vemos aí Que o Cristo Não é Não tem uma melhor Abordagem pedagógica Pelo discurso Pelo discurso No caso Você se refere Ao discurso oral Nem pela prática É pela conjugação Dos dois Porque é uma coerência Absoluta Intercomunicante Dos meios Ou das Abordagens Metodológicas Ou técnicas De Jesus Para levar a mensagem E reafirmá-la Para todos aqueles Que estariam E estamos até hoje Ouvindo Um abraço para você Querido A palavra convence Mas o exemplo Arrasta Aqui Marcos A Edna do Valqueire Pelo telefone Ela pergunta Pelo 3386-1400 Gostaria de saber O significado Da frase Não coloque O Valqueire Debaixo da candeia Não A candeia Debaixo do Valqueire É o contrário É o contrário Bom Jesus O Edna Jesus Ele utilizava muito Os símbolos A cultura Da sua época Hoje nós não falamos mais candeia Aqui no Brasil Nós não usamos mais esse termo Mas para que você tenha ideia É o seguinte Faltou luz Você está sem energia elétrica É noite Ora Naturalmente Ou nós vamos usar A chamada lâmpada de emergência Ou nós vamos acender uma vela Um lampião Alguma coisa assim Muito bem Hoje eu tenho o celular Hoje eu tenho o celular Bem lembrado Nós temos o celular Em que você também Tem o aplicativo Em que você vai utilizar Para poder iluminar O seu ambiente Que é a lanterna Muito bem Ora Se é noite Você está sem energia elétrica E vai utilizar Um outro aparelho Para poder iluminar o ambiente Não tem lógica Você ligar esse aparelho E colocá-lo por exemplo Debaixo do sofá Ou dentro do armário E fechar a porta Não tem lógica nenhuma Porque você vai continuar No escuro Pelo menos na penumbra Então foi isso que Jesus Quis dizer usando Essa figura Quando ele fala isso Ou seja Quando você vai acender O candeeiro É para iluminar Todo o ambiente Então você vai colocar Em cima do velador Como nós temos Em algumas traduções Em cima Enfim Para poder iluminar o ambiente Muito bem Como nós vamos traduzir isso Para os ensinos Agora você Tendo o evangelho Com você Lendo o evangelho Vendo os ensinos de Jesus E os seus exemplos Você não deve guardar isso Simplesmente para você Nem guardar apenas Como um conteúdo memorizado E aí você vai para a vida Mas não faz nada Daquilo que você considera Que é certo Porque você acabou De se encantar Com a leitura De trechos Do evangelho Porque não tem lógica Porque se isso É uma coisa Que você aceita E que você diz Para si mesmo Nossa Mas isso é verdade É isso mesmo E você sai para a vida E continua egoísta Continua orgulhoso Vaidoso E assim por diante Então não adianta Você ter Esse conhecimento Se ele não serve Nem para você E também não vai servir Para os outros O nosso Humberto de Campos Irmão X Através do Chico Xavier Ele tem uma história Que eu vou aqui sintetizar Para contar rapidamente Dois A grandes amigos Um Que era ateu Não acreditava em vida Depois da morte E o outro Espírita O espírita Sempre achou Que não devia falar nada Para o amigo Ele não acredita em nada Eu vou ficar na minha Só que o amigo Desencarnou E aí o amigo Espírita Está aqui nas suas preces Puxa Se for possível Hoje à noite Em desdobramento Eu visitar meu amigo E ele é levado Para visitar O amigo Está lá internado Na coluna espiritual Não está nada bem Ele entra Oh meu amigo Como é que vai você Aí o outro E aí quando ele retorna O corpo Ele ficará na abundância Ele ficará na abundância Aquele entretanto Que não tem Mesmo o que tem Ele se retirará E ele diz também Que aquele Aquele que muito foi dado Muito será cobrado Vamos entender Essas palavras do mestre É uma consequência natural É uma consequência natural Das possibilidades que nós utilizamos da simplicidade Então quando nós adquirimos o que precisamos Quando nós vivemos em função das necessidades básicas Sem a ostentação Sem a vontade do apego Sem os excessos Sem as acumulações Nós reservamos algo Para mantermos A sobrevivência nas condições inesperadas Então você com essa reserva Com essa postura de simplicidade Com essa atitude de coerência Você tem e vai continuar tendo Agora se nós gastamos mais do que temos Se usurpamos Se não respeitamos a natureza Se não buscamos os projetos de sustentabilidade Para viver de comum acordo com as energias da natureza Ficamos na dependência exterior das coisas Compramos sem precisar Começamos a viver De uma forma que Até o que temos Vamos deixar de ter Porque vem as dívidas Vem as necessidades Das necessidades que nós criamos E tudo se perde Isso falando materialmente Porque espiritualmente é muito mais amplo Quando nós buscamos Aquisição de valores morais Acumular tesouros Dos céus Que são as virtudes Quando nós nos esforçamos Para adquirir hábitos salutares De equilíbrio Serenidade De valores do espírito Então amplia-se A condição de comunicabilidade Com os espíritos sérios Com os espíritos superiores Que passam a ter acesso a nós Porque nós também escolhemos Os motivos sérios para viver De coerência De satisfação pelo que temos Do que somos Das possibilidades Até onde nós podemos alcançar Então essa vida de simplicidade Essa vida de comedimento De questões com os valores naturais Nos colocam mais facilmente em contato Com os nossos mentores Que passam a nos inspirar Passam a agir de forma mais contundente Mais abrangente Dentro do nosso coração Atendendo as nossas expectativas Das nossas dúvidas Da nossa insegurança Do nosso medo Então aquele que tem simplicidade Aquele que tem equilíbrio Aquele que se esforça Para adquirir valores Muito mais terá Até o que tem Ainda terá mais Agora aquele que se Compras no vício Aquele que se afasta da luz Aquele que vive A atitude Do seu egoísmo Imediatismo E vive a fantasia E a ilusão da vida Causa a própria miséria Moral e material Então a miséria material Ela é consequência Da miséria moral Porque nós nos afastamos Do bem Nos afastamos da luz E criamos os empecilhos Para a própria vida Então até o que tínhamos Deixaríamos de ter Porque não vivemos Em função das leis naturais Então Jesus é muito sábio Ensinando Essa aquisição Para os que tem Porque assim se esforçaram E perdendo O que deveríamos ter Porque não soubemos manter Muito bem Nádia Aqui pelo telefone O João Carlos do Irajá Como evangelizar Os que não aceitam A doutrina cristã Eu até acho que ele coloca isso No sentido de que Muitas vezes as pessoas Você sabe que aquela pessoa Tem um problema Ou tem uma dificuldade Materialismo Enfim Esses envolvimentos aí Do mundo Que o mundo material Nos proporciona E como a gente falar Para essas pessoas Sobre as verdades Da imortalidade da alma Enfim Para trabalhar esse egoísmo Essas questões E a pessoa não aceita Pois é né João Carlos Você veja Um abraço para você João Carlos É interessante Quando você formula A pergunta E você diz Como evangelizar Aqueles que não aceitam Então é quase que Uma imposição Aqui No subtexto Da sua pergunta Mas Nós vamos tomar aqui O termo evangelizar No sentido de Transmitir A mensagem De Deus Porque o evangelho É a transmissão Por Jesus Da mensagem De Deus Mas como no início Dessa nossa conversa Nós falamos Sobre uma didaxis cósmica Uma pedagogia cósmica Através da qual Nos foram chegando A humanidade terrena Claro Nos foram chegando Aqueles intérpretes Dessa verdade Que foram os profetas Que estão lá No antigo testamento Foram outros missionários Outros mensageiros Que continuaram Ao longo do tempo E ainda hoje Em todas as vertentes Religiosas No mundo Existem criaturas Que tem a missão De transmitir Essa verdade Essa mensagem De Deus Por um outro viés Isso significa Que aquela comunidade Que está afeta Aquela linha De abordagem Ela está precisando De uma certa forma Daqueles elementos Que constituem O instrumental Daquele universo Religioso Por exemplo Existem religiões Que tem O que nós Na doutrina espírita Não temos Que são Paramentos Velas Imagens Nós não temos isso Mas o objetivo Das outras religiões Que tem isso É exatamente o mesmo Só que Nós hoje Buscamos A comunicação Com o plano espiritual Somente através Da mente Do pensamento E os nossos irmãos De outras religiões Usam isso Para fixar Para fixar A atenção Então as velas Os cânticos As imagens Você veja que a pessoa Às vezes Nós mesmos Às vezes temos dificuldade E nos concentrarmos Nós precisamos buscar Um elemento De fixação Para nós Não desviarmos A atenção Dali Então essa forma De abordar E de transmitir A verdade É Particular De cada um De acordo Com a necessidade Daquela comunidade Que Está mais Sensível A esse tipo De apresentação Da mensagem Então João Carlos Como Aqueles que Não aceitam A doutrina cristã Muitas religiões Não são cristãs Não é isso? Que não são do Cristo Mas são de Deus São da verdade E é por isso Que a doutrina espírita Que não é sectária Nos diz E o Kardec Formulou isso Tecnicamente De uma forma Perfeita Como sempre Não importa A religião Desde que ela Conduza O homem A Deus É por isso Que nós aceitamos Respeitamos Todas as religiões E mesmo Que aqueles Que não aceitam A doutrina cristã Nós falamos Da verdade Porque também Nós devemos Nos Fazer unir Nos concentrar Naquilo que nos une E o que nos une É Deus Muito bem O Gerson Conta uma história Contava né Deve estar contando No mundo espiritual Agora Se não aqui né Lembrando Olha Lembra daquilo Lembra disso E que Comentaram com o do Chico Que era uma senhora Era espírita E passa a ser Esco evangélico Alguma coisa assim E aí o Chico Diz Meu amigo Mas ele foi ao Chico Ele contava né É ele Ele foi ao O Gerson foi ao Chico E o Gerson Ele confessava E o Gerson Confessa Ele confessou Várias vezes aqui Que quando ele Falou pro Chico Porque o Chico Perguntou Dessa senhora E ele saiu E ele saiu assim Muito preconceitosamente Infelizmente Chico Ela largou A doutrina espírita Ele tava quase Em desespero né Porque a senhora Abandonou o espiritismo Pois é Aí ele disse Que o Chico só olhou Pra ele Ah Gerson É Quando do outro lado Só vai receber Um guichê Diferente Exatamente Só mudou O guichê Mandar um beijo Pro Gerson Gerson Um beijo Aqui Moisés A Rosângela Costa Do Rio Comprido Pelo WhatsApp Ela diz Boa tarde queridos Boa tarde Rosângela Nosso mestre Veio até nós Para exemplificar A humildade A paciência E a tolerância Mas até hoje Ainda não conseguimos Seguir Esses simples exemplos E ele Não pediu sacrifício Pediu apenas Que nos amássemos Exatamente E o nosso equívoco Maior É estabelecer O foco Nos homens Que nós Estabelecemos Como ícones E nos decepcionamos Então nós temos Que entender Que os valores Cristãos Do evangelho Não tem uma Representatividade Nós não podemos Nos basear No ser encarnado Por mais Digno que seja Por mais avançado Que esteja Como o exemplo Maior Por isso que Jesus É que é o exemplo Vivo para todos nós Como o Emmanuel Disse para o Chico Chico O dia que eu escrevi Alguma coisa Diferente de Jesus Diferente de Kardec Você me abandona E fica com Jesus E Kardec Ou seja O próprio Emmanuel Que é um espírito superior Disse isso para o Chico Xavier Então quando nós ficamos Então quando nós ficamos assim Idolatrando as pessoas Fazendo de referencial O encarnado Porque é um palestrante Porque é um escritor Porque é alguém Que desenvolveu Uma tarefa grandiosa De caridade Nós podemos Nos decepcionar Porque a pessoa Não é perfeita Perfeito é Jesus Então essa busca De consciência De progresso De esforço constante Nessa simplicidade É dentro dessa simplicidade Que está a complexidade Por quê? Porque nas nossas condições Pedro Camargo Que diz assim Que é muito bacana Nós somos obra inacabada É muito mais caridoso É assim Nós somos imperfeitos É a mesma coisa Só que é uma questão É uma ótica diferente Que nós temos Toda uma caminhada adiante A questão não é Qual é a velocidade Que você está executando Os seus passos Na direção Do seu propósito Mas sim Se nós estivermos No rumo certo Então é mais importante O rumo Do que a velocidade Se você está no rumo certo Se você está buscando a Jesus Se você está considerando ele Como seu exemplo vivo maior Saibam que todos nós Estamos também a caminho E não somos representantes Da verdade E sim Jesus Há um texto do Emmanuel Em uma das obras Pela psicografia do Chico Que ele vai dizer Que Jesus começa a evangelização Pelo lar Através daqueles cultos Que aconteciam na casa de Pedro É ali que começa E aí o Emmanuel Ele faz uma analogia Que nós devemos Começar a evangelização No nosso lar Também E tem aquele livro maravilhoso Jesus no lar Do Neil Lusso Que é a psicografia do Chico Que tem bastante material ali Para a gente aprender também E se nós tomarmos lar Sob uma outra figura Não só o lar físico Da nossa parentela Mas o lar onde nós espíritos Vivemos que é o nosso interior Nossa intimidade profunda Nós devemos fazer também Culto do Evangelho Que é o processo de auto-educação Dentro de nós Muito bem Amigos ouvintes Nós chegamos ao final Do programa Debate na Rio de hoje Mas vamos passar aqui rapidamente Em alguns segundinhos As despedidas Dos nossos debatedores Começando pela Nádia Com Jesus Nosso mestre Imperecível Irretocável Amorável O nosso Modelo e guia Marcos Que Jesus abençoe A todos nós E que possamos Continuar os nossos esforços Em seguir seus ensinos E exemplos Que os nossos corações Abram suas portas Para o nascimento De Jesus Em nossas vidas Amigos ouvintes Continuem conosco Logo em seguida Teremos o programa Quintas do Evangelho Do MAP Nossos amigos Já estão aqui Ao vivo O programa E até a próxima semana Se Deus quiser Com o programa Debate na Rio Debate na Rio Este é o programa